Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o livro Santa Maria, o passado pitoresco em prosa fluida, que organizei em parceria com Silvia Paraense. Esse livro reúne 85 crônicas de Romeu Beltrão, um dos mais importantes memorialistas, pesquisadores, que Santa Maria já teve. Na imprensa, a partir dos anos 40, ele publicou inúmeras crônicas que falavam sobre o cotidiano santamariense. Nós selecionamos algumas delas, muitas tratando sobre temas que são desconhecidos dos santamarienses contemporâneos, como, por exemplo, a visita da peste em 1912, como se fazia uma viagem entre Santa Maria e Porto Alegre antes do trem, onde seria a futura universidade, a localização da futura universidade, sobre pessoas modestas e pessoas influentes na sociedade, como, por exemplo, a Maria Parteira, uma pessoa que tem uma trajetória interessantíssima. Outros temas que me chamam a atenção, o primeiro avião particular da cidade, por exemplo, ele, antes de chegar em Santa Maria, ele pertenceu a uma aviadora que teria sido a primeira a transpor a cordilheira dos Andes e, mais interessante ainda, ela foi orientada por uma cigana que tinha poderes místicos e que indicou o caminho previamente para ela. Bom, esse livro, eu recomendo a vocês, que é um panorama belíssimo do que Santa Maria foi no passado e estejam atentos no dia 9 de maio o seu lançamento. Tchau!